Essa caixa estava com o Twitter só com o capacitor, e eu resolvi inserir uma atenuação com o potenciômetro para poder ser uma atenuação variável. Vamos ver como que fica. Sou eu que mando flores quase toda tarde, sou seu amante anônimo, tenha certeza, sou eu que ponho o bilhetinho de amor no seu carro, sou eu que me lembro como foi o seu dia. Sou seu anjo da guarda a todos os momentos, protegendo você dos perigos e trazendo alegria, sou eu, seu apaixonado, sou eu, não alucinado, sou eu, o desesperado. Sou eu, seu apaixonado, sou eu, não alucinado, sou eu, o desesperado. Sou eu, quem te ama e quer estar ao seu lado, sou eu, sim.